Hoje, eu e o Clavinho vamos passar para você o verdadeiro pulo do gato da afinação. Eu já fiz duas micro-aulas de afinação, foi um sucesso total, muitos compartilhamentos, muitas pessoas pedindo a continuação das aulas. E nós vamos usar hoje o pentacorde de dó para fazer o nosso exercício de afinação e fortalecimento das cordas vocais. Se o teu problema é ser um taquara rachada, se o teu problema é passar vergonha porque você não consegue cantar certo, começa pelo menos a fazer os exercícios da aula anterior e as dicas infalíveis que eu vou te passar a partir de agora. Vem comigo! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook e Zil. Então, nós vamos fazer o pentacorde de dó, que é isso aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Vamos fazer junto, Ivone? Vai! Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Vamos fazer dum-dum? Vamos? Como é que é o dum-dum? Vai! Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 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 Fá, Eu vou parar aqui, porque a minha voz está fraca. Eu peguei virose, vocês sabem. E a dica desse exercício é fazer até o teu limite. Parei na nota Mi, tá? Mas tem gente que vem pra nota Lá, até pra nota Dó, oitava acima. Vai até onde você conseguir, tá certo? Nunca force demais a voz. Eu vou voltar a partir do Mi, vai. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Possivelmente as mulheres vão ter facilidade de fazer um dum-dum-dum aqui embaixo. Veja Eu vou parar aqui porque a minha voz já está forçando Aí eu volto o meio tom Essas dicas são simples, mas elas são fantásticas Porque você não só está treinando as cordas vocais Mas você está treinando o teu ouvido Então se você quer tirar música de ouvido Eu aconselho que faça esses vocalizes diariamente Porque fatalmente a sua voz vai ser afinada Quem pratica isso diariamente é batata Não tem erro Você vai afinar a voz com toda certeza Sem medo de errar Nós estamos chegando quase aos 85 mil inscritos no canal E sabe o que vai acontecer quando chegar aos 85 mil? Eu vou sortear dois CD-ROMS Duas videoaulas de minha autoria Que é o Tocando Fácil Violão e Guitarra E o Ritmos Para Violão É um material daqui Com repertório super selecionado Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito O que eu vou te pedir? Dá um like Dá um curtir E principalmente compartilha esse vídeo O canal só cresce quando os inscritos compartilham o material O que eu estou te pedindo? Ajuda a expandir o canal e compartilha esse vídeo Você me dá essa força? Nós estamos juntos? Então maravilha gente Deixa a sugestão por inscrito no canal Dos próximos assuntos que você quer que eu aborde Você quer que eu faça mais aulas de canto Micro aulas como essa? Você quer mais dicas? Então deixa nos comentários Para eu ter noção daquilo Que é a tua real necessidade Super abraço Do Coavinho E do professor Coavias